No vídeo de hoje eu quis testar addons de zero downloads até as addons mais famosas que contam com mais de mil downloads E ficou bem legal porque as addons são todas bem diferentes Então assiste o vídeo até o final e veja qual é a melhor addon de todas Bom, Rajin, eu não sei se você está pronto, mas estamos aqui na addon de zero downloads, cara Ixi, eu tô vendo os negocinhos já aqui, hein Ai, 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 ai Bom, galera, essa addon é do Mr. Madroga Eu vou estar mostrando ela, tá testando totalmente essa addon O canal dele vai estar aqui no comentário fixado Eu não sei se essa addon realmente tem zero downloads Mas ela é uma addon que não é famosa, quem me mandou foi o PG E eu quero estar testando essa addon aqui Ô, Rajin, se você entrar aqui primeiramente no criativo, entra aí, ó Já veio o Carnitrix aqui Então, o único Omnitrix que tem nessa addon é o Carnitrix, meu rei Vamos dar uma testada nesse Carnitrix? Só, bora Ó, nesse Carnitrix aqui tem o Quatro Braços, ó Bem da hora, o Quatro Braços tá da horinha Se bem que ele tem dois braços, né, mas tranquilo O meu também tem, ó, mostra aí o poder do seu Ó, a primeira chama, que é só um, né Certo Deixa eu ver, usa a bola Tem alguma coisa? Não Ih, ainda não funciona Ó, o meu tem esse aqui, ó Power 5 Que eu acho que também não tá funcionando Eita, 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 para Ah, não mostra Mira em mim, mira em mim E usa Ih, não sei, mas o meu vai, ó Não, eu tô me dando dano É Eu não tomei não Ó, tem o chama também, né Tem o diamante Uou, esse diamante aqui Nossa, o XL8 aqui Ó, eu tenho aqui essa skill aqui Que também atira Ah, eu percebi que aqui nessa rada É meio que a skin, né É, ó, uma skin, ó E também tem aqui, ó Pum, os espinhos Da hora O XL8 eu tenho o quê? Eita Nossa Você me ataca? Cara, eu não entendi o que aconteceu Deixa eu ver Ó, o nome do meu poder é Dash É literalmente o Dash que ele faz o rumato Deixa eu ver, mano Usei, usei Ó, eu vou dando porco, ó Nossa, é verdade, mano Caraca Calma aí, consegui sair Mas esse Dash aí acaba pegando tudo É o Carnetrix, né Não consegue controlar Bom, além de ter o diamante O XL8 Tem também o besta Vira o besta aí Qual o fantasmático Ih, eu tenho o assombrar Esse skinzão é engraçado Não, o besta da hora Essa boca aqui Deixa eu ver Esse daqui tá dando? Não, ele me deixou cego, mano Você me deixa cego Ih, eu também fico cego Você tem algum poder? Eu não sei normalmente Você não é cego? Eu tenho Não, eu não sei Nossa Bom, ó Não entendi muito bem o seu poder, Rajinx É o Mordida O nome é Mordida E, ô, Rajinx Aqui também nessa addon, ó Tem alguns mobs Vou até entrar aqui no criativo Porque, ó Tem todos os mobs do Carnetrix Fica no survival e coloca um alien Só pra ver se vai te atacar Ó, soltei aqui, ó O fantasmático E o que esse fantasmático tá fazendo? Eu não sei Eu acho que ele não te ataca, não Eu tô com medo do Zaldeste puxar, mano Mas... Ó, vou soltar outro Vou soltar outro aqui Cadê você? Ó, esse aqui é o chama Agora ele tá com ele Ó, ó Ele tá atacando o cavalo, mano Tem o chama aí O chama tá da hora, esse chama Tem também aqui o besta Ó, o besta Quatro braços Ó, eles tão brigando entre si Diamante e XLR8 Caraca, pô, da hora O Radix Adam tá bem no comecinho Mas até que curti ela, mano Mano, tá da horinha, pô É, tem algumas coisinhas que dá pra melhorar Tipo, quatro braços ter quatro braços As skills dá pra enxergar as skills Mas Adam, legal, legal Gostei, mano Essa daqui é a primeira Adam Agora vamos testar uma Adam Que tem 100 downloads, né, Jinx? Eita, eita, eita Bom, galera, estamos agora numa Adam Que tem 100 downloads Eu não sei se essa Adam Já tem mais de 100 downloads ou não Mas essa Adam lançou hoje E também vai estar aqui no comentário fixado Mas quando você nasce aqui no mundo Você já começa com o Omnitrix O protótipo, né O prototipo Onde tem aqui os aliens iniciais Que é o besta O diamante O XLR8, ó Da hora que você vai dando tapinho Vai mudando, ó Massa cinzenta Quatro braços Insectoide Aquático Ultra T Fantasmático E o chama E acaba por aí, cara Ó, a transformaçãozinha também, ó É bem da hora, ó Você vai ganhando aqui alguns negócios Tá trancado Eu não sei o porquê tá trancado Mas é porque alguns aliens Tem skill, ô Radix Mas não são todos, cara Ó, já tem uma aqui Ó, corre aí, corre aí Só a corrida dá dano, ó Eu sei, eu sei, ó Ó, aqui tem... Não, não, calma aí, calma aí Pra que fazer isso, mano? Pra que fazer isso, mano? Ó, aqui tem o modo história, galera Onde tem aqui, ó A missão primária Vou chamar ela aqui Ô Radix Eu vou tentar fazer essa missão aqui Com um diamante E se liga Tem alguns aliens que tem skills, ó Que nem o diamante tem skills Aí se você bate Você muda de skills E se você bate Você também vai mudando de skills Ai, ai, ai Derrotei, mano Agora vamos pra missão 2, ó Derrotar o gigante Se eu não me engano Tem 10 missões, ô Radix Agora se afasta, se afasta Tá Que isso? Que da hora, mano Você consegue fazer de novo? É, tem esse aqui também, ó Caraca, moleque Então tem ataques, ó Esse aqui É tipo um dash Aí tem o tornado Calma, o tornado tá carregando Tô só o tornado Ô, o tornado é muito louco, né, mano? É, tem uma bola Que é meio que uma esfera de velocidade Eu tenho um núcleo E daí eu vou correndo até lá Eu gostei, mano Caraca, da hora Vou mudar até de alien E já vamos ver aqui a próxima missão, ó Também tem aqui, ó Caçadores da cidade primária Cara, eu não conheço essa Derrote o Krab Ah, o caranguejo Esse aqui é um dos vilões clássicos, cara Até hoje ele tem no Ben 10 Você sabia disso, Radix? Caraca, eu não, mano Ó, eu vou tentar virar aqui algum alien Pra gente derrotar ele E assim, ó, Radix Já que a gente já tá testando Que as missões tão funcionando certinho Seria legal a gente testar também o PVP, né? Mano, dá pra testar E essa é da daorinha, mano Ó, já que você testou o XLR8 Dessa vez eu vou tá testando o Aquático Ah, o Aquático não tem skills Mas será que ele é forte? É, é Dá pra derrotar aqui talvez o caranguejo Ó, se liga aí Olha aqui o Aquático Que da hora Eu quero ver se na água Ele tem um nada diferente, Radix Ah, ele deve ficar com a perninha, mano Vai lá, vai lá Eu cuido do Krab aqui Calma aí Vai dando uns danos aí no Krab Ó, tô aqui Ele é super rápido, mano Ele é super Ele só é super rápido E ele é bem bonito Mas tipo É, não muda muito a coisa, não Ele não muda muito, não O Krab tá atrás de mim, ô Radix Nossa, você pegou logo quatro braços O cara nem apela, né Nossa Calma aí Ô, ô, mano Você tá me... Ô Radix, você explode de tudo Você é o pior portador do Omnitrix que eu conheço Não, não tô zoando Você é um muito portador do Omnitrix Muito ruim, cara Mano, tô derrotando aqui o Krab, velho Ai, vamos lá, vamos lá Ele é muito fraco, mano Ih, calma Nossa, crazy Eu vou derrotar ele, mano Eu vou derrotar, velho Eu vou derrotar Não, eu quero completar a missão, cara Vamos lá, ele tá vindo pra cima de mim E tô prontinho Contou aí a skill Ih, ó Nova skill de caçador E também voltou o meu Omnitrix Vamos fazer uns PVP, mano Não, mas valeu o poder antes Aí, ó Uh, tá bonito, hein É a palma, depois a pedroca Não, ô, porque... Beleza, beleza, vai Vamos tirar dois PVP, então Vamos Ó, vou escolher aliens que a gente ainda não escolheu Vamos lá, Ultra T Beleza O celular vai ter que carregar e deu vir um alien Demorou Ó, galera, e se você dá aqui, ó Um traço full Você consegue um controle mestre É tipo o comando do controle mestre, ó Viu? Consegui muito se transformar E transformar, ó Ali tá com o ícone de humano E o ícone de alien Cara, eu não vou mudar Uh, tem novos aliens, hein Novos aliens aqui por conta do controle mestre, mano Eu vou testar Cipó selvagem Nossa, mano Você tem que ficar sempre pegando esses novos, né, mano Aham, sempre Então eu vou no normalzão, cara Deixa eu ver Deixa eu ver Ai, ai, ai Ah, também vai no novo, mano Você vai no novo? Uh, tem skill? Nossa, de canhão Nossa É da hora, né Ai, dá dano Dá dano Olha a bola Demorou Tá valendo, então Tá valendo, já que você já tá atacando Ai, beleza Solta o poder aqui Uh, toma O quê? Eu gosto de poder Ah, William É, que boa 1x0, hein Ganhei, ganhei Testa aí, testa aí Coloca aí, então, pra testar Você deu o controle mestre Ó, calma aí Aqui, ó O primeiro poder é esse aqui, ó Não precisava mostrar em mim, né Eu queria ver ele Não... Não... Tomar o dano do poder Ah, você vai meio que correndo, né Você corre ao outro Aí o segundo, mano Vira um alho pra você tancar isso Tá Ultra T Ultra T Ah, você dá uma puladinha Dá muito dano até o bala de canhão Dá muito dano Último ataque é esse aqui Nossa Senhora Boa É um combo de meu É uma bolota Ó, tô pronto pro seguro PVP Tá aqui, ó Ultra T O que eu gostei é que os aliens É bem bonitinho, mano Bem, bem daorinho os aliens, cara Ah, você não vai com o mesmo que eu fui, né Você vai de chama? Bom Demorou Ó, vamos lá Tá valendo Toma essa rajada Mano, é muito da hora, cara O que que é isso aqui? Aprimorar? Eu não sei pra que serve Ah, tá em breve Nossa, mas o chama é chato, hein Que isso? Eu tô tremendo tudo aqui, Radix Cara Toma Eu acho que não tem como eu derrotar não o chama, véi Acho que é impossível o Ultra T derrotar o chama Ainda mais porque você tá voando aqui e decidir Toma Será que eu não consigo controlar ele? Tremei de voo por voar Toma Calma aí, eu quero testar esse daqui Ai Vamos ver se perto de você Dá dano? Ele treme tudo, mas... É, ele treme tudo, mas não deu muito dano Cara, o único que dá dano é que... Eu quero ver na mão, véi O chama é chato Mano, o chama é um dos anéis mais chatos de lutar contra Toma Ah, eu errei Beleza Toma Toma Tá fugindo por quê? Ai, pilantra Calma aí Calma aí, Crazy E agora o chama... Desceu, vai tomar Vai acabar Ah, eu vi! Meio que sobe um negocinho Que da hora, mano Cara, eu tô com pouquíssima vida, Radix Eu não sei você Eu tô com mais ou menos e top É que você não me dá muito dano, cara Mas é muito chato tirar PVP com chama, véi Tá, esse daqui eu perdi, Radix Eu perdi, eu perdi Perdi É muito chato Deixa eu ver aqui o... O... Fantasmático Ele tem aqui algumas skills, né? Tem esse poder aqui Toma Da hora Tem esse daqui, eu acho que eu vou ficar intangível Ah, esse daqui eu fico, ó Intangível por alguns segundos, galera Mas quando eu fico intangível Eu não consigo dar dano Eu não consigo fazer nada, tá? Eu só fico observando Cadê você? Ah, eu consigo dar dano Caraca! Que da hora! Agora dá pra dar dano Olha isso Caraca Eu fico intangível por 20 segundos E ainda consigo dar dano Ó, o Insectoide Insectoide Nossa, que imitação Pra ajuda do Insectoide, mano Que isso, ó E também tem o último poder aqui do Fantasmático Deixa eu ver qual é Ah Da hora, mano Da hora, pô Essa daqui é a Adam com 100 downloads Ô, Radix O que você achou, mano? Eu gostei de fazer isso aqui em você, ó Sai fora, véi Sai fora Sai, seu bicho feio Ai, eu fico no zoom Bom, galera Agora vamos mostrar a Adam Que tem mil downloads Bom, Radix Estamos aqui na Adam Que tem mil downloads, cara Era meio óbvio que essa Adam tem mil downloads, né? Essa Adam é boa demais, mano Bom, galera Estamos falando da Omni R Adam do Hippie Animes Ó, se você subir aqui, ó Tem esses Ben 10 meio bugado Porque entrou aí o Rajinx Mas quando você entrar normalmente Você vai poder aqui, ó Falar com o Ben 10 Que ele tá tentando controle mestre O Ben 10 de Alien Force Só vai te ignorar, né? Porque, bom Ele vai falar que a gente não tá pronto Porque ele é meio arrogante E tem aqui o Ben 23 Que te passa a missão do Albido, cara Que no caso, nessa Adam Tem a última missão Que é a missão do Albido Ó lá, ele vai vir aqui e vai falando, né? Como tá eu e o Rajinx no mundo Tá bugando Então tá tendo duplicadas falas Mas assim, ó Rajinx Essa Adam aqui é bem legal Onde já tem até o sistema de craft Que eu vou mostrar aqui pra vocês E se vocês virem aqui na crafting table, galera Você consegue fazer os Omnitrix, né? Tem o Azimutical Que é pra você pegar o protótipo do Omnitrix Tem também o Ultramatrix Que no caso é o Omnitrix do Albido E tem o Heroat Que no caso é o relógio do herói Fora que também tem as arminhas E umas coisas aqui a mais pra vocês fazerem Bom, eu já vou chegar aqui E vou mostrar outras coisas pra vocês Primeiramente Se você entrar no Criativo Você consegue pegar algumas raças Tipo essa Mana Control Que no caso é a raça da Gwen Mas ela é bem fraquinha Não recomendo vocês usar ela, ó Porque nenhum zumbi você consegue Bom, derrotar, olha isso Nenhum zumbi você dá dano Nossa, Cruz, que isso? Foi mal, cara Olha aí, ó Vou soltar mais um ataque E mesmo assim é bem fraco, né? Cara, tem minha arminha mais forte que você É, a arminha deve ser um pouco mais forte E também, galera Tem aqui, ó O Osmosiano Que no caso é a raça do Kevin 11 Que, ó Você pode virar várias coisas, ó Vou pegar aqui a madeira Que eu apertando o Shift aqui na madeira Se eu não me engano é nessa madeira Ou nessa daqui, ó Eu consigo meio que absorver, ó Absorvi aqui a madeira Eu consigo também absorver pedra, ó Vou absorver aqui a pedra, galera Calma aí que eu vou me destransformar E vamos absorver a pedra Ah, é pedregulho, né? Pedregulho Absorvi aqui, ó E também tem skills Toma Ô, Chris, tem essa aqui, ó Tem essa aqui, ó Daí, dropa aí É, tem o bloco de ferro também Você consegue absorver o bloco de ferro E tem o ouro É, tem esse aqui também Não tem poder, o ferro não? O ferro não tem poder não, mano O ouro tem, vai Ó, vou até tentar de novo aqui, ó Absorver aqui o ferro, ó Toma, Shift E absorver É, não tem não Vamos ver, o ouro deve ter Ó, o ouro tem poder, ó Que é esse daqui, ó Da hora, né? Caraca Bom, mas vamos ao que importa, né, galera Que, no caso, é os relógios Eu vou pegar aqui o protótipo do Omeletrix Porque, mano Tem simplesmente uma coisa incrível, galera Ah, eu tô como o Kevin11 Mas não tem problema, não Se liga Estou me transformando no chama E tem simplesmente a metamorfose, galera E isso é muito épico, mano Muito, muito épico mesmo E você fica aqui com o Alien Até a sua bateria acabar Não sei se tiver o controle mestre Que é só você dar um barra function M control Que você vai ter o controle mestre Então, ó, me destransformei E, ó, eu vou parar de ser ouro aqui, cara Que eu não aguento mais aqui ser ouro Pronto Da hora, né? Mano, é muito da hora E sabe uma coisa que também dá pra fazer aqui, ô, Rajinx? O quê? Galera, tem como aqui, ó Como eu sou a raça do Kevin11 Eu vou aqui remover o meu Omnitrix, ó Remove E como eu tenho aqui a raça do Kevin Eu posso simplesmente, ó Absorver o Omnitrix E virar o Kevin11 Que é muito, muito, muito bonito Né, Raio? Mano, eu tô virando aqui um monstruoso E eu já vejo você Cadê? Ai, ai, ai Ó, quase É da hora Cara E, galera, também nessa addon aqui, ó Tem essas coisas aqui Que, no caso, são rage, né? Que você pode invocar aqui ao rage Ó, deixa eu invocar aqui ao rage E você vai fazendo a rage Que vai até nível 5 Que, no caso, você enfrenta O guardião do Vilgax, né? Então, é bem tranquilo Você fazer essas raids É bem legal pra você ganhar uns levels E ficar cada vez mais forte Quanto mais levels você tiver, galera Mais forte você vai ficar Então, é sempre útil Você tá fazendo essas coisas E também, pelo mapa Você pode encontrar Esses portais aqui, ó Esses portais Eles invocam simplesmente Algum alien do Omnitrix Tipo esse PC's Volant aqui E derrotando ele Você também vai ganhando muito XP, cara O único problema É que eles é forte Então, talvez, no nível 1, galera Vocês não consigam derrotar, não, mano Sendo bem sincero, né? Eles aqui é bem fortezinho, mano Ó, vou até aqui, ó Tentar dar dano, mas Eu não vou conseguir derrotar, não Tô pegando Vou ajudar Encosta aqui pra ajudar Eu tô com 10 de vida Ele acha que o paizão Já tá no level 90 Que isso? Ó, derrotei aqui um E você derrotou E você pegou o level Ô, meu Deus Eu sou o craque E o PVP dessa Adam, galera É um PVP bem interessante Vamos tirar um PVP aí, Rajinx? Não, primeiro você vem ver O meu... Minhas camas aqui, mano Deixa eu ver Não, isso aqui não dá, cara Ah, na água, né? Não, eu tô andando Eu pulo pra água Eu já fico, ó Já fico de... É... Aí eu não vou pra dentro Isso é muito zica, né, mano? Essa Adam, ela não tem Mil downloads à toa, não, velho Ó, pra lutar com você Meu mano raio Ah, e agora que eu tenho Também o controle mestre, né? Eu posso estar utilizando Outros aliens Que é os aliens a mais A minha ideia clássica Cara, eu nunca vou cansar De ver a metamorfose, cara É muito zica isso daqui, mano Ó, virei aqui o... O diamante Aí, virando o diamante Eu vou ganhar esse menu aqui Que eu posso estar virando Outros aliens, né? Até porque eu tenho O controle mestre O único problema é que Por algum motivo Eu não tô conseguindo usar o menu Ô, ô, Rai Você consegue usar o menu aí? É, eu tô conseguindo sim Ó, então mostra aí, ó Os aliens que tem a mais Já que você tá conseguindo mostrar Voltei, ó Aliens a mais? É, o menu Você não tá conseguindo usar o menu Quando você se transforma em um alien? É, pior que não Eu tentei Apareceu pra mim no inventário Mas eu achei que tava dando Pode usar, mas não tá não Ah, então, ó O menu, galera Não é por algum motivo Tá funcionando Mas só no nosso mundo bugou, tá? Mas pra vocês não funcionar Vamos fazer uma batalha aí? Bora Então vai, ó Um, dois, três Valendo Toma Já vou destunar Não, na água não funciona Na água não funciona É, mas Calma E toma Vamos mais um, vamos mais um Não, esse aí foi roubo É, não Vamos mais um, vamos mais um Cara, tem uns aliens que eu gosto E que ninguém gosta Tipo o insectoide E o ultratetriado Mas eu vou de fantasma Tipo E eu vou de mosquitão É muito da hora Cara, você vai perder Você sabe disso, né? Eu vou de mosquitão Toma Fantasmático Eu vejo agora se o meu menu tá funcionando Mas eu acho que não tá funcionando Por conta da versão que eu tô, galera Mas aí, ó Tem alguns poderes aqui Uh, vamos então? Olha aí, Cadê você? Ô, o Cruzinaldo Você vai sentir a fúria do mosquitão É, a fúria do mosquitão? Encosta aqui, mosquitão Calma aí, Cadê você? Não vai encostar, não Ó o mosquitão aqui, ó Você sabe que eu também voo, né? Ó o mosquitão Você sabe que eu também voo, né? Aham E aí, mosquitão, Cadê você? Tô aqui, cara Tá me vendo, não? Opa, desceu Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar Ai, caraca, moleque Eu tô tentando Eu consegui, eu acho Cadê você? Hum, você sabe o que eu tô tentando fazer, né? Já Calma aí, galera Olha aqui Ai Calma, calma Fica paradinho aí, pô Por que você não fica paradinho? Paradinho Toma Ah, isso aqui vai vir na mão Beleza, tô intangível Tô intangível também Como você tá intangível? Tô intangível Eu tô te vendo, seu mentiroso Ai, 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 cadê você? Tô, tô indo Nossa, mas a intangibilidade Acaba com todo Nossa, acaba com Toda a minha bateria do Dominitrix, mano, Raio Ih, mas não A gente não tá com o controle mestre? Cara, tô, mas O controle, não é porque tem o controle mestre Que não vai ter bateria, né? Ô, galera Eu tentei usar um poder do Do Fantasmático Eu poderia entrar no corpo do Rajinx, cara E controlar ele Eu ia derrotar ele assim Mas já que não deu certo Eu como humano aqui, ó Toma, toma, toma E aí, Raio? É, não vai dar, né? Não vai dar Mano, e da hora que todo alien Tem o seu jeito de atirar PVP, ô, Rajinx Sabia, mano? Isso é muito Ah, que isso, velho Isso é muito da hora Mas, bom, galera Essa daqui é a Adam com mil downloads Eu quero que vocês comentem Dão uma nota de todas as Adams Tipo, da primeira Adams dá uma nota Da segunda Adams dá uma nota também Da terceira dá uma nota E comenta coisas pros criadores O que pode fazer pra melhorar Eu fiz esse vídeo mais pra ajudar Tipo, algumas Adams que não são tão famosas A ficar famosas E também mostrar a Adams que já é bem famosa Bom, se vocês quiserem mais vídeos como esse Comenta aí Que eu posso estar mostrando cada vez mais Adams De não famosas até as mais famosas E é isso, galera Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis